Nós vamos voltar ao ano 325, ali a igreja católica que já existia, porque a igreja católica surge a partir de três nascimentos, nós temos três partos para a igreja, que coisa importante nasce três vezes, primeiro a igreja nasce ali na anunciação, naquela ocasião, nós temos a primeira discípula, a primeira católica, Nossa Senhora, que acolhe o seu Senhor Jesus Cristo na encarnação, o segundo parto da igreja na cruz, naquele instante a igreja nasce no sangue de Jesus, no lado de Jesus, assim como a esposa Eva foi criada, ali é o segundo parto da igreja, ali é o parto na graça, ali é o parto no sangue do Senhor, e depois nós temos o terceiro parto da igreja, que é em Pentecostes, quando a igreja é espalhada pelo mundo inteiro, pela força do seu Espírito, do Espírito Santo. Nosso Senhor, quando nos apresenta a sua igreja, Ele apresenta a sua igreja estabelecida na verdade, e essa igreja que cresceu, primeiro porque já estava nascida, a partir de Cristo espiritualmente, o que é que isso quer dizer? Que toda a ponte entre a terra e o céu é feita a partir de Jesus, então Ele é o elo espiritual, Ele é o sacerdote, é Ele que eleva as graças, é Ele que eleva os pedidos, e é Ele que abre os céus com o seu sacrifício para que as graças desçam, porque o sacerdócio é pontifical, Ele une terra e céu. A igreja já estava se estabelecendo sapiencialmente, crescendo, inclusive nos domínios da filosofia grega, nós temos ali primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto séculos, a igreja tendo todo esse encontro com o mundo judaico, de onde ela já veio, e o mundo grego, da filosofia grega, que era a base da cultura romana, e faltava a igreja receber a autoridade temporal, o que é que é isso padre? Nós podemos fazer uma comparação grosseira com o que seria poder executivo, vamos aqui comparar, as decisões, as coisas que tocam este reinado, que em hebraico eles usam a palavra, Malcush, que é este reino, as coisas que são daqui, a igreja não tinha ainda autoridade sobre isso, Nosso Senhor já tinha, e no ano 325, pela primeira vez, no concílio de Nicea, que não foi o primeiro concílio católico, mas foi um dos maiores, ali quando foi decretado, quando foi promulgada a fé, de que Jesus é filho de Deus, e é Deus também, e que Jesus é humano, filho de Nossa Senhora, Jesus tem dupla natureza, Ele é Deus e homem, unidas em uma só existência, que é a sua existência divina e humana, Nosso Senhor, quando foi declarado ali, no ano 325, o imperador, que era Constantino, Ele também assumiu esse concílio, como a autoridade do seu império, e Ele entregou o seu império a Jesus Cristo, Ele entregou o seu império no poder do Senhor, e ali a gente pode dizer que começou, não a igreja, como alguns hereges falam, mas começou um período da igreja, que é quando a igreja tinha poder sobre o mundo espiritual, o mundo temporal, e o mundo sapiencial, nesse instante, nós podemos dizer, existe uma palavra da cultura, que é a palavra cristandade, começa esse período, ai Padre, eu ouvi dizer que era terrível, vai estudar, ouvi dizer fuxico, ninguém estuda com fuxico não, a gente estuda, porque foi lá na fonte, e outra coisa, vá nas fontes de primeira mão, comentadores não, você quer dizer alguma coisa, quer ser relevante, vá na fonte, então o que as fontes nos ensinam? Que a cristandade foi o que fez florescer o ocidente, não haveria ocidente sem cristandade, não haveria, era um monte de tribos e reinos que brigavam entre si, e que viviam formas pagãs de religião, então, não ia prosperar, e esse período, 325, 1600 anos depois, chegamos em que ano? É matemática básica, vamos lá, 1925, Papa Pio XI, decreta, esta solenidade de hoje, terminando o ano litúrgico, solenidade de Jesus Cristo, rei do universo, o que que ele estava, padre, pensando, quando ele criou, esta solenidade? Primeiro, não esqueçam que já havia, uma guerra, a primeira guerra mundial, que tinha varrido, a Europa inteira, e esta primeira guerra, só tinha uma função, acabar com as monarquias católicas, o poder temporal, da igreja, e fez isso mesmo, começou com a revolução francesa, quais eram as intenções da revolução francesa? Acabar com a monarquia e com o clero, tinha nada de egalité, fraternité, não, isso está claro nas atas deles, fontes, acabar com o clero, acabar com a monarquia, eles quase conseguem as duas, conseguiram só a primeira, e essa revolução, que é a revolução francesa, que é a mãe, das revoluções do ocidente, ela vai se espraiar, e vai conseguir, derrubar as monarquias católicas, tanto que a monarquia que existe hoje, é uma monarquia excomungada, que é a Inglaterra, não é monarquia católica, eles não tem os ideais de Cristo e da igreja, então, essa monarquia, que foi derrubada, o Papa foi percebendo, que havia um plano, e que esse plano ia ser levado, ainda mais adiante, então ele diz, Jesus continua sendo o Rei, Jesus continua reinando, cadê o teclado? Vamos nós? Jesus continua reinando, Jesus continua estabelecendo sua autoridade, sabem porquê? Primeira ideia teológica de hoje, porque tudo aquilo que se estabelece neste tempo, possui prazo para terminar, todos os poderes que se insurgem sobre esta terra, tem um tempo para terminar, nenhuma grande nação, nenhum grande império existe para sempre, onde está o Egito? Ruínas, já foi o maior império da terra, em Mênfis, a capital, cadê o império da Babilônia? Cadê o império de Alexandre Magno? Cadê o império Romano? Inclusive nós agora estamos vivendo, um final de império, de ciclo, todos cairão, porque nenhum é eterno, por isso, primeiro conselho, não ponha seu coração em coisas passageiras, as pessoas matam e morrem pelo poder, poder passa, e isso é ótimo, porquê padre que é ótimo? Quando alguém está sofrendo, qual o conselho que você dá? Tenha paciência, porque o seu sofrimento vai passar, como é que o senhor sabe? Porque tudo passa, eu só tenho que aprender a me manter de pé, você está no meio de uma grande alegria, é um ciclo de vitória que você está vivendo, o que é que você faz? Se prepara, porque também esse tempo passa, isto é sabedoria, isto é ter uma visão maior, enxergar mais, enxergar além, a gente tem que aprender isso, inclusive Jesus no Evangelho vai conversar com Pilatos, e vai derrubar Pilatos sem ele perceber, primeiro Pilatos chega lá e diz, você é rei? Jesus pergunta, você crê que eu sou rei? Ou alguém te disse isso? Rapaz, como é que ele derrubou? Como que alguém se coloca como juiz? Porque rei também é juiz, como que alguém se coloca como juiz? Somente baseado no que ouviu, sem conhecer a verdade, como que alguém julga? Pilatos, como que você sobe no pretório, e vem julgar a vida e a morte das pessoas, sem saber? E aí Jesus diz, você está dizendo isso? Ou alguém disse? ou seja, Pilatos, você é impostor, você não tem propriedade? Você não tem autoridade? Aí ele vai e responde, e por acaso eu sou judeu? E nessa hora ele caiu pela própria boca, ele estava reinando onde? Na Judéia, como é que ele quer reinar na Judéia, sem ser um judeu? Ilegítimo, e aí Jesus, olha para ele, e diz, meu reino, não é daqui, essa frase, é tão importante, e a gente deixa passar despercebido, por que que o Senhor diz, que meu reino, não é daqui? É para deixar claro, meus irmãos, que essa existência, não é a única, é para deixar claro, que essa realidade, não é a única, por que que você está apegado, por que que você está desesperado, por que que você acha, que as coisas não vão dar mais certo, porque você acha, que a vida é só isso aqui, tem gente que só confia, nos próprios braços, tem gente que só confia, nas próprias forças, nós nem sequer, conduzimos o nosso próprio corpo, nós nem sequer, conduzimos a nossa própria realidade, por isso que Jesus tem razão, quando olha para ele, e diz, eu sou rei, mas não daqui, por que padre, que ele não é rei daqui? Porque aqui as coisas passam, não adianta você colocar a sua vida, em coisas que passam, porque você passa junto com elas, então aqui nós temos a noção, do tempo, nós temos aqui a noção, da contingência das coisas, e isso não deve te fazer ter medo, isso não deve te causar pânico, tem gente que tem pânico disso, não, não tenha pânico, tenha confiança, ora, se tudo passa, se tudo está sendo conduzido, quem é que conduz? Quem é que está regendo essa grande orquestra? Quem é que está cuidando de tudo? Quem é? Podem dizer o nome dele, quem é? Provem que Deus está conduzindo, primeiro, não existe nada caótico no mundo, as pessoas se tornam caóticas, mas no mundo, tudo tem as suas regras, tudo tem o seu tempo, inclusive isso é uma coisa que muita gente sofre, porque não sabe viver o próprio tempo, é jovem querendo ser velho, é velho querendo ser novo, não é? É casado querendo ser solteiro, é solteiro querendo não prestar, você tem que entender o seu tempo, onde você está, isso também é a noção da temporalidade, onde é que eu estou? A noção do contexto? Nosso mundo é conduzido por Deus, nunca houve dois dias seguidos, duas noites seguidas, tem uma ordem, inclusive é isso que a igreja hoje celebra, está acabando esse ano, mas próximo domingo o que acontece? Começa outro ano litúrgico, por quê? Porque Deus conduz, só vai acabar quando Ele disser, só vai terminar quando Ele disser, então você e eu, não precisamos ficar desesperados, porque nossa vida é conduzida, padre, eu posso sair daqui e morrer? Sim, pode, e pode também não morrer, ai, pode dar tudo errado, sim, e também pode dar tudo certo, nós somos conduzidos, nós somos amparados, existe um Deus que nos conduz, olhe para a sua vida, sua vida não é caótica, ela pode ter sofrimentos, mas caos, mas caos, não, sempre as coisas estão passando, sempre tem algo terminando, e começando em nossas vidas, por isso que Jesus Cristo, olha para Pilatos, e diz para ele, eu sim, sou rei, só que Ele não diz, eu sou rei, Ele diz, rei, eu sou, porque eu sou, é o nome de Deus, egoimi, no grego, e no hebraico, e arroa tsevaot, eu estarei, ou seja, ali é Jesus dizendo, Pilatos, você está diante de Deus, só vai entender o que eu estou falando, Pilatos, se você tiver fé, as pessoas acham que fé, é um reducionismo, e aqui eu quero dar uma pancadinha na modernidade de novo, e o pessoal tem rabo, então eu adoro, as pessoas acham que nós que temos fé, somos pessoas que reduzem a visão, pelo contrário, a fé amplia a nossa visão, porque além das ciências dessa terra, nós temos a ciência do céu, além desta visão, com a qual nós olhamos as coisas, eu também tenho a visão de Deus, quantas pessoas chegam lá com o laudo, do médico, que eu respeito, respeito os médicos, eles têm ciência, e é Deus que dá ciência, Deus dá episteme, eles têm episteme para fazer, e tecne, mas eles não são sofói, eles não possuem a sabedoria ampla, eles não possuem a iluminação, quem dá a iluminação é Deus, então quantas vezes, pessoas dão diagnósticos para nós, e Deus dá outro, qual é a palavra que se cumpre? A de Deus, então você não acha que sua vida é governada por Deus, porquê que você está aqui? Porque você quer dizer Senhor, qual é a sua visão? Qual é a perspectiva do Senhor? porque eu não tenho, a minha perspectiva é daqui, porque meus dispositivos de conhecimento são daqui, mas o Senhor que é Deus, tem uma visão maior, me diga, como enxergar essa realidade? Jesus, meu casamento, para todo mundo, acabou, o que é que o Senhor diz? Queridos filhos, se fosse pelos diagnósticos humanos, eu não estaria aqui, se fosse pelas decisões humanas, eu não estaria aqui, se fosse pelo querer humano, eu não estaria aqui, neste lugar agora, neste altar, e continuarei, porque estarei, enquanto for a vontade de Deus, porque é Ele que governa, confia, e aí Jesus vai dizer, eu sou, e foi para isso que eu vim, vim de onde? Do seio do Pai, para dar testemunho da verdade, aí nessa hora a gente se engancha, porque João escreve em grego, mas a cabeça dele, é uma cabeça de judeu, e essa palavra, aleteia no grego, que dá origem a palavra alice, então se tiver alguma alice aqui, alice quer dizer, verdade, verdadeira, aleteia, a palavra não é, da boca de Jesus, em grego, mas saiu em hebraico, e em hebraico a palavra é, emet, que significa, confiança total, apoio na promessa, quando Jesus diz, eu vim para testemunhar a verdade, Ele está dizendo, eu vim, por um desígnio de Deus, eu vim para cumprir as promessas de Deus, eu vim para testemunhar, emet e emuná, que são as palavras que originam a expressão, amém, eu vim para falar, daquilo que não muda, Pilatos, você passa, Deus permanece, doença, você passa, Deus permanece, sofrimento, você passa, Deus permanece, inimigos, vocês passam, e Deus, então porquê ter medo? Nós temos medo, quando a nossa visão, é pequena, quantas pessoas, estão vencendo grandes inimigos, porque confiam no Senhor, emet é isso, apoiam-se no Senhor, se apoie no Senhor, Ele não muda, Ele governa, Ele não muda, apoie-se no Senhor, eu vim para dar testemunho, de emet e de emuná, eu vim para falar do amém, é o que Ele responde para Pilatos, e é interessante Ele dizer, meu reino não é deste mundo, queridos filhos, nós temos três reinos, que coabitam aqui na terra, nós temos esse mundo, que é o mundo chamado, na linguagem platônica, de mundo sensível, nós temos o mundo, que é o mundo espiritual, que nós não acessamos pelos sentidos, mas somente pelos sentidos interiores, e nós temos o mundo dentro de nós, nosso Senhor deseja governar sobre esses mundos, nosso Senhor deseja que nós tenhamos visão, a visão dEle, nosso Senhor deseja nos dar essa autoridade, que Jesus tinha, que Jesus tem, agora, é preciso que você entenda, enquanto nós estamos aqui, tem um monte de anjos, lutando a nosso favor, foi isso que Deus mostrou para Eliseu, numa das batalhas, contra os Arameus, e nessa batalha, o servo de Eliseu, quando viu o exército inimigo marchando, começou a se tremer, de medo, e disse Eliseu, corre, vamos embora, e Eliseu, fique, porque o nosso exército é maior, e ele olhou para trás, tinha bem pouquinha gente, falei Eliseu, fique, aí Eliseu disse, Deus, mostra para o meu servo, o que eu enxergo, e quando o servo olhou, viu a montanha cheia, de cavalos e cavaleiros, reluzentes, eu sei que às vezes dá medo, eu sei que às vezes você se sente sozinho, você se sente sozinho, eu sei que às vezes a vontade que nós temos é Senhor, mas eu queria que você tivesse a visão que Eliseu te dá, a visão que Jesus te dá, olha o que Jesus está vivendo, a mesma coisa, ele cercado de gente, amarrado pelas mãos, já esbofeteado, e ele diz, eu sou rei, o meu reino, está aqui, eu sou rei, eu vejo, porque eu olho a partir da fé, olhe a partir da fé, olhe as pessoas que você ama a partir da fé, porque que as pessoas hoje estão vivendo tanta ansiedade, desespero, sofrimento, porque nós estamos olhando só para nós, meus irmãos, se eu fosse olhar só para mim, eu não subiria ao altar, se eu fosse olhar só para as minhas fraquezas, eu não faria nada, eu não posso ficar olhando para mim, eu preciso ir para frente, eu preciso olhar além, por isso que ele diz, Pilatos, você não enxerga, meu reino não é deste mundo, Pilatos, você não vê, meu reino não é daqui, o seu é daqui, e o seu vai passar, o meu não, nosso Senhor nos apresenta hoje, essa verdade no seu Evangelho, essa é a primeira coisa de hoje, segunda coisa, você tem um exército que caminha ao seu lado, você não está sozinho, porque que você vive como se estivesse só, porque que você vive como se Deus não caminhasse ao seu lado, confia, luta, mantente de pé, porque milagres existem, e porquê que os milagres existem? Porque Deus continua regendo a história, acolhida, pode abrir as janelas por favor, enquanto eles vão resolver ali as máquinas, ela pegou logo o trinco que não funciona, é bom assim, estou brincando, hoje é uma festa de fé, porque o Papa Pio XI, olhou e disse, parece que as coisas estão se perdendo, mas eu confio no Senhor, parece que as coisas estão acabando, mas eu confio no Senhor, porque Ele governa, então eu queria que você também experimentasse isso, eu queria que você parasse de prestar atenção, nos problemas, eu queria que você tirasse o seu foco dos sofrimentos, porque tem gente que faz isso, o corpo está inteiro sadio, tem uma unha encravada, não presta meu corpo, está a unha encravada aqui, e o resto não conta, onde está o foco da sua vida? é no que não presta? então você vai achar que sua vida não presta, é uma palavra de esperança hoje para a igreja, é Jesus dizendo, filhos calma, eu reino, mas não é desse jeito aqui não, eu reino a partir da cruz, e porquê que Deus precisa reinar? reinar, porque reinar, essa palavra, que vem do hebraico malcústico, como eu dizia, significa ter autoridade, ter domínio sobre, quando as coisas não são vividas, debaixo de uma autoridade, elas são caóticas, todo dia o sol sai, e hoje ele veio com tudo, todo dia o sol se deita, todo dia a lua vem, é sempre assim, porque elas estão sob o domínio de Deus, aqui é claro, é uma visão teológica, não é uma visão astronômica, tá bom? vamos entender o que é linguagem científica, tá certo? nosso Senhor então, nos apresenta, a terceira noção, que nós vamos conversar, e a última de hoje, a autoridade, ela só tem uma função, se alguém recebeu autoridade, é porque Deus está dizendo, para você, faça aqueles que estão subordinados, a você, crescer, autoridade é para isso, faça com que o outro cresça, faça com que o outro se desenvolva, autoridade é para isso, quando nosso Senhor, dá autoridade para alguém, é Deus dizendo, governe, espiritualmente, sapiencialmente, temporalmente, para que o outro cresça, por isso que nosso Senhor, tem tanta clareza, Ele mesmo diz, eu vim para servir, eu vim para colocar minha vida a serviço, eu vim para que a minha vida, faça a sua crescer, você que é pai, você que é mãe, você que coordena alguma coisa, você que está à frente de alguma coisa, qual é a sua missão? Dar sua vida, para que os seus liderados, cresçam, que difícil, não é padre? Sim, que difícil, mas vocês sabem, que fazer crescer, é dar o sangue, por isso queridos filhos, a última coisa que vamos refletir, de que maneira o Senhor reina sobre nós? Ele reina espiritualmente, Ele reina sapiencialmente, e Ele reina temporalmente, como que Ele reina espiritualmente padre? Ele reina espiritualmente, porque todas as nossas orações, são para Ele, e todas as graças, que vem de Deus do céu, passam por Ele, então Ele é sim, aquele que nos domina espiritualmente, segundo, Ele também domina sobre nós, sapiencialmente, porque ser católico, não é apenas rezar uma ave maria, e ir para casa, ser católico, é ter a visão de Deus, é olhar esse mundo, com os olhos de Deus, e Ele também reina sobre nós, porque as nossas decisões, desde as mais simples, até as mais complexas, elas são tomadas, a luz da sua vontade, e por que isso? Para que Ele me faça crescer, para que eu cresça com Ele, para que eu me desenvolva com Ele, queridos irmãos, hoje, o Senhor chama a sua igreja, para olhar nos olhos dela, e dizer, confia, eu estou à frente, de todas as coisas, e nas horas, que você acha, que está tudo fora do lugar, é nessa hora, que eu estou carregando você, no meu colo, você acha que você conseguiria, você acha que eu conseguiria, atravessar as batalhas, dessa vida, se Deus não me carregasse, no colo, última coisa de hoje, por que, que Ele então, não desceu da cruz? Já que Ele tinha um exército, ao lado dEle, por que Ele não desceu da cruz? perguntaram os seus algozes, perguntaram os seus algozes, a resposta é simples, qual é a primeira missão do homem? Que eu digo aqui toda semana, praticamente, qual é a primeira missão do homem, da casa? Derramar o sangue, pela sua família, conquistá-la, pelo sangue, para que ela seja livre, por que que o nosso Senhor morre na cruz? Porque uma das missões do Rei, é morrer pelos seus súditos, Ele nos conquistou, Ele nos comprou com o seu sangue, nós somos dEle, nós não somos mais deste mundo, então quando Ele diz, meu reino não é deste mundo, nós dizemos, eu sei Jesus, e nós somos do teu reino, nós estamos aqui agora, nós estamos caminhando nessa terra, mas essa terra não nos devora, essa terra não nos prende, porque nós caminhamos contigo, vamos agora terminar, vamos cantar juntos, tudo posso? Abaixe sua cabeça um instante, eu sei que está muito desconfortável o calor, mas vamos agora fazer uma suspensão, e eu queria que você recordasse, todas as vezes que Deus governou sua vida, todas as vezes que você mesmo, quis acabar com a sua história, todas as vezes que você mesmo, tomou maus caminhos, todas as vezes que eu mesmo, escolhi mal, e arrastei minha vida, para um ciclo de destruição, recorde, quem era que estava ali para te salvar? Quem era que estava ali? Quem te segurou, quando você passou pelas dores maiores, pelas maiores dores da sua vida? quem te sustentou? Eu vejo uma mãe, que teve a grande tristeza, de perder um filho ainda pequeno, quem te segurou naquela hora? nas horas das nossas humilhações, quem está ali conosco, no nível do chão, como ele ficou no nível da pecadora, que foi peguinha do térreo? o Senhor pergunta para você, eu não desisti de você, você vai desistir de você? responda para ele, se o Senhor estiver comigo Senhor, eu nunca desistirei, porque tu és a minha força, eu entendo o que é emet e emonar, eu confio totalmente Senhor, eu sou um homem de ciência, estudo, leio, mas eu nunca perdi a confiança em ti Senhor, porque o Senhor só acrescenta na minha vida, segunda coisa, eu vejo pessoas, que estão carregando pessoas difíceis, é difícil carregar, os nossos irmãos, é difícil Senhor, tantas vezes ter paciência, quando a outra pessoa não tem consciência da vocação dela, e eu tenho que viver a vocação por mim e por ela, estou disposto Senhor, não vou recuar, porque o Senhor vai a frente, derramando sangue, e abrindo o caminho, e por fim, nesta oração, quantas vezes nós nos desconectamos de Deus, muita gente vem para esta igreja, para esta paróquia, porque quer experimentar, esse Deus vivo, muita gente quer sentir de novo, na alma, que as conexões com o eterno, continuam vivas, porque uma vida, sem Deus, não vale a pena, então eu queria que você entregasse ao Senhor, todas as horas da sua vida, o seu passado, como diz São Padre Pio, o seu futuro, e o seu hoje, veja o que você está passando hoje, na sua vida, as provações, os obstáculos, as barreiras, as lutas, o Senhor pergunta, teu reino, o reino, que você, experimenta, é da terra, ou do céu, meu reino, sois vós Senhor, onde estiveres, eu estarei, cante, posso, tudo posso, naquele que me fortalece, nada e ninguém no mundo, vai me fazer desistir, quero, tudo quero, quero, tudo quero, sem medo entregar meus projetos, sem medo entregar meus projetos, cantemos todos, todos, deixar-me guiar nos caminhos, deixar-me guiar, que Deus desejou para mim, quem está ao redor da igreja, canta também, e ali está, e aqui está, diga, vou perseguir, vou perseguir, tudo aquilo, tudo aquilo, que Deus já escolheu para mim, confiando nele, diga, vou persistir, vou persistir, e mesmo nas marcas, e mesmo nas marcas, aquela dor, do que ficou, vou me lembrar, vou me lembrar, e realizar, diga a Ele, e realizar, o sonho mais lindo, o sonho mais lindo, que Deus sonhou, em meu lugar, em meu lugar está, em meu lugar está, espera de um novo que vai chegar, espera de um novo que vai chegar, vou persistir, vou persistir, continuar, a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva, a visão se turva, e o coração só chora, e o coração só chora, mas dá, a certeza da vitória, lembre de três momentos hoje, da Bíblia, primeiro, Daniel jogado na cova dos leões, e a tampa daquele lugar, fechada, destino selado, depois, aqueles três jovens, que foram jogados na fornalha, o forno, colocado na temperatura mais alta, e a tampa, fechada, selada, Jesus que foi jogado, no sepulcro, na mansão dos mortos, e teve a pedra, rolada, selada, muitas vezes, nós vamos estar diante, de paredes, de rochas, de ruas, sem saída, e é nessa hora, que o Senhor pergunta, você tem fé, ou não tem? só acaba, quando Deus disser que acaba, Ele abrirá uma porta para mim, Ele abrirá uma passagem para mim, não porque eu digo isso, mas porque Ele quer, que a minha vida, prossiga, muitas vezes, a visão, nossa visão, vai estar como essa canção diz, uma visão turva, que não vê, quantos de nós dizemos, eu não vejo saída, o Senhor diz, eu reino, eu vim ao mundo para isso, para cumprir as promessas do meu Pai, eu estou apoiado, na verdade eterna, eu estou apoiado, nessas promessas, por isso, diga para o Senhor, eu vou prosseguir, Senhor, mesmo chorando, eu vou persistir, porque eu sei, que o Senhor reina, sobre mim, eu vejo algumas pessoas, que trouxeram, amigos e familiares, para a missa hoje, e pessoas, que estão precisando, muito dessa palavra, de ânimo, pessoas que desistiram, da própria vida, pessoas que desistiram, dos sonhos de Deus, tome posse, dos sonhos de Deus, na sua vida, se mantenha, no seu lugar, se mantenha, na sua jornada, tome posse, dos sonhos de Deus, na sua vida, eu estou aqui, Senhor, porque eu sei, que é o teu sonho, para mim, aqui, como sacerdote, qual é o sonho, de Deus, para você, meu filho, permaneça, nos sonhos, de Deus, essas dificuldades, essas dificuldades, vão passar, e nós vamos, inclusive, esquecê-las, porque o novo de Deus, vai chegar, diga para a sua alma, e mesmo, e mesmo, quando, a visão, se turva, e o coração, só chora, mas na alma, a certeza, da vitória, da vitória, outra vez, e mesmo, cante, e mesmo, e mesmo, e mesmo, quando, a visão, se turva, e o coração, só chora, mas na alma, a certeza, da vitória, não desista, dos seus filhos, não desista, da sua casa, não desista, da sua família, não desista, dos seus, não desista, dos seus, eu ainda vejo, uma mulher, que segurou, um filho, ainda vivo, em lágrimas, pela dificuldade, que foi, acolher, esse filho, não desista, dos sonhos, de Deus, para alguns, é necessário, dizer, não desista, de você, tem gente, entre nós, que já pediu, a Deus, para morrer, você tem, que perguntar, Deus, Deus, qual é o teu sonho, para mim, eu não estou vendo, eu não desistirei, de mim, Senhor, e para nós, Deus pergunta, você vai desistir, da minha igreja, nunca, Senhor, nunca, Senhor, mais uma vez, mais uma vez, visão, se tuva, e o coração, só chora, mesmo sozinho, cante, eu sei, que tu tens o melhor, esperteza, na vitória, eu queria, que você, fosse agora, segurado, pela mão, por Jesus, especialmente, os que estão, sozinhos, lutando, sozinhos, deixa Jesus, segurar, tua mão, e te fortalecer, e dizer, eu sou, eu sou, na tua vida, muito obrigado, Senhor Jesus, vamos ficar em pé, agora, juntos, e queria, que você, olhasse, para os seus, que estão aqui, na igreja, para os seus, que caminham, com você, eles estão aqui, que graça, que eles estão aqui, que bênção, você luta, por eles, não é isso? você não vai, desistir, por eles, também, continuando, todos os dias, porque ele reina, sobre nós, ele reina, sobre as nossas vidas, cantemos, vou perseguir, vou perseguir, tudo aquilo, tudo aquilo, que Deus, já escolheu, para mim, vou persistir, vou persistir, e mesmo, nas marcas, daquela dor, do que ficou, vou me lembrar, e realizar, o sonho mais lindo, que Deus sonhou, em meu lugar, estar, a espera, de um novo, que vai chegar, vou persistir, vou persistir, continuar, a esperar, e crer, e mesmo, quando, a visão, se tuva, e o coração, só chora, e o coração, só chora, mantenha-se de pé, e cante, mas na alma, a certeza, da vitória, eu vou sofrendo, mas seguindo, enquanto, tantos, não entendem, vou cantando, minha história, profetizando, que eu posso, que eu posso, tudo posso, tudo posso, em Jesus, em Jesus, um, que eu posso, para se nuestro Senhor, eu posso,